Bem-vindos, povo abençoado, este é um tempo especial na vida da igreja, então novamente vocês têm a oportunidade de ver o avivamento e a tremenda visitação que está acontecendo na igreja, agora mesmo todos os nossos sistemas já estão se preparando para ir em direção a Maputo, Moçambique, tudo está se preparando para partir em direção a Moçambique, até mesmo as nossas equipes que vão antes já estão prestes a partir, um tempo muito, muito especial, o Senhor já falou comigo a respeito desta visitação que está vindo a Maputo, Moçambique, uma vez que o Senhor Todo-Poderoso me levar até aquele estádio do serviço de cura, vai ser histórico, o momento quando o Senhor me leva lá, aleijados vão levantar de todas as direções e andar, cegos vão enxergar, surdos vão ouvir, será uma visitação instantânea. Então, este é um tempo muito crítico na vida da igreja, e nós vimos que esta é a hora na qual o Senhor está restaurando a igreja, até mesmo o púlpito, o altar do Senhor está sendo agora mesmo restaurado pelo próprio Senhor Yahweh, o Senhor está limpando a corrupção que tinha mantido, que tinha permanecido no púlpito do Senhor. Então, o Senhor agora está purificando a experiência de adoração cristã. E é por isso que ninguém pode perder de agarrar esta hora. Nós vamos deixar vocês novamente com o avivamento para que possamos voltar ao trabalho. porque os dias acabaram, a noite está vindo, quando não podemos mais trabalhar, mas aqueles que querem receber o Senhor, repitam depois de mim. Diga, Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo e me aparto do pecado, e eu me aparto de toda da iniquidade, e eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, estabeleça a santidade em minha vida, e justiça em minha vida. Senhor, estabeleça a cruz e o sangue de Jesus em minha vida, e sustente o meu nome eternamente no litro da vida do Cordeiro. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Então, nós vamos te deixar vocês com a adoração do avivamento agora. O ar que eu respiro. Obrigado. Shalom. Shalom. Shalom.